Música Não tenha medo do seu marido Não tenha medo do seu marido Você levou na faca e eu sou no facão Se você é no grito eu sou no carreira Isso aí pessoal, beijo Bom pessoal, a gente fez um vídeo lá embaixo Achamos bastante moeda Até deixei no cantinho ali pessoal Ali a gente resolveu subir a estradinha Para vocês verem que é a estradinha Mais para cima um pouco, tem uma caçinha ali E continua os trabalhos religiosos Que papai e Oxalau já vencem a todos Com suas fé, com suas prensas Já deixamos um abração muito forte Para todos os espíritos e não espíritos O papai e o seu ABC, cada um de vocês Aqui ela tem um lito De biriba Depois vamos retirar da natureza Para vocês verem aqui, com licença Um abração para o seu Caio Maia Para sua mãe, para seu irmão, para sua cunhada Para o Juzu, para o Zazá Com licença Um abração do fundo do coração para a Elie Para o canal Quero Aprender JNT, não é o Zazá, amor? Sim JNT, conveniência, amor? É, JNT, conveniência JNT, conveniência Pessoal da GPS Pessoal em geral Pro Drica Pro Drica Silas Pra todos meus amigos Que também não são meus amigos Que papai do céu abençoe a cada um de vocês Ai amor, eu não sei o que está acontecendo comigo Meu coração está cada vez batendo certo Acho que eu não vou morrer agora Assim espera Mas 200 anos para mim Senhor Meu Deus pessoal do céu Eu quase tive um infarto fulminante agora Olha aquele negócio de pendurado Eu juro para vocês Que eu achei que era um corpo Uma pessoa morta Um abração para a Dona Maria Madalena Para a Dona Maria da Luz Matar E aqui, olha Isso aqui é para o Mulu, né A Toto Sabe o velho Mulu A Toto A Toto, meu Pai Traga paz, saúde Esse papai não está lá Aqui Passaram uma picanha, né amor Fica o ovo Passaram uma picanha Bastante milho aqui, pessoal Isso aqui é um anjinho da guarda, amor Olha aí, pessoal Bonito Aqui atrás mais milho Que lindo Aqui, amor Aqui, ó E para ajudar aqui, pessoal Não precisa nem cavucar Com licença, mil vezes Aí, ó Moeda Ó, pessoal Com licença Eu não vou deixar moeda na natureza Porque a vida está tão difícil, né vizinha? Né, ó Vou deixar isso aqui E aí a gente pode comprar leite, comprar pão Vira doação aí, né amor? Sim Os orixazes já estão com sua licença Aí o que eu falo, ah, mas não pegue Mas se a gente deixar, vai apodrecer e muita gente está precisando, né amor? Até mesmo nós Até mesmo nós, né? Quem não está, né? Não, né? Põe licença, deixa eu mostrar aqui Então, é assim, pessoal Põe licença, pessoal Põe licença aí Põe licença, ó Ponto riscado Isso aqui é um crime na natureza, gente, ó Isso aqui é uma coisa que não poderia ficar Isso aqui leva bilhões de anos para ser destruído, né? Né, ó Plástico Então, acho que é assim Fazer suas obrigações, suas religiões Mas não deixar a sujeira Porque muita gente lá embaixo vai naçar água, mano Olha lá embaixo ali, amor Que situação aqui, ó Meu Deus do céu, amor Vem, ô Jesus Lagaram o guarda Ó, pra vocês verem, ó Tudo bem, as frutas, o milho O bichinho vai comer isso aí, né? Mas isso aqui, gente, ó Isso aqui, ó Me perdoe porque eu estou falando errado Isso aqui é uma natureza, não vai estragar Olha aqui, ó Joias Ó Joias Ó Com licença Com licença, mil vezes aí, ó Ó, joias Ó Você tem uma guia Ó Né? Então, ó É complicado Né? Ó Isso aqui só vai Ó, tudo, ó Roupa Muita roupa Isso aí é uma natureza Vai demorar muito Não é isso, amor? Não é isso, amor? Uhum Eu vou ver se você consegue resgatar Alguma coisa aí, meu amor Bora lá Bora lá, meu amor Já vai, meu amor Já vai Já vai Já vai Se precisando de joias Já é jogado fora, hein, amor Pois é, pessoal Ai, ai, ai Quer casar comigo? Agora Chama o padre Olha lá o padre lá em cima Pessoal Olha aquilo, pessoal Aquilo é o padre Aquele é o padre? Eu não tô Eu não bebo E lá em cima também Eu vou lá Lá já tem coisinha lá Eu vou lá olhar, tá? Vamos lá Não, vamos lá Vamos lá Então, isso aí, pessoal Aquilo é lá Nós vamos vocês É isso aí, pessoal Vou me descer por aqui Ver se vocês acham Alguma coisa Ah, e não esqueça Que vem no canal Do Elhar Aventureiro No canal Do seu Carlos Maia Da Eli Da Clau Do Pai e Filho Do turismo na praia É Deve ter turismo Peraí Lá do Uruguai Lá, eu esqueço Um do Beninho Lá do Gustavo Com licença Gravar Não conseguimos Olhar muito O YouTube Um abração lá Com a equipe Pé na terra Com o seu amigo Ô, seu amigo Estou tendo oito Caralho, meu amigo Vai para a realidade Vamos lá, amor Oi Amor, sem contar Já tem um O cara falou pra mim Diz que tem Sete botijos enterrados Aonde? Também não sei Ele vai descobrir Vai falar pra mim Ah, tá Ele falou assim Diz que lá tem Tem gato Tem sapo Tem Tem de tudo lá Tem de tudo lá Tem de tudo lá Tem de tudo lá Tem vato Amor, eu falei É uma botiga ou é uma fazenda? Pois é Não ia falar nada não Mas já que ele falou É isso aí, pessoal Vira lá Ou vamos mostrando Todo mundo Como eu vim de galochinha Sabe, né, pessoal? Eu posso passar por dentro d'água Aí o mozão não Toma cuidado Com pedra d'água Pessoal Ai, pessoal Eu queria muito subir filmando Pra vocês verem Mas eu vou ter que desligar, pessoal Chegando ali eu chamo vocês Ele vai rebocar eu, pessoal É que as pedras estão muito lisas Depois ela fala Que ela me ama mais do que ela Mas tem ela mais do que eu Vem, minha paixão Pronto, meu amor Obrigada Pronto, meu amor? Ó, tem o que de ouro Aqui tem o que de ouro? Ai! Minha cabeça Pessoal do céu Que medo Aí, tá falando Pessoal do céu Com as pedras aqui Tão um fiaba Olha aquilo lá, pessoal Oi Pera aí Oi? Não Ainda pra ajudar Eu vim com uma bota de borracha, pessoal Ó O que que eu achei aqui? O que que é isso aqui? Uma foia Que não, hein? Ó Cameramã Ai! Cameramã também é cultura Ó, amor O que que eu achei? O que é isso? Uma foia É uma foia Você quer cair Não Vai parar Não 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 Olha, pessoal Olha, pessoal Ó E é pinga mesmo? É pinga Pera aí, pessoal Ai, ai Chegamos, graças a Deus Pessoal, pra que fazer um troço desse, né? Aí, ó Ó lá, mãe Ela em cima, ó Ó Meu Deus Meu Deus Que céu Demais Amor, agora que não tô com medo Cuidado Cuidado É isso aí, pessoal Olha que dózinha Eu vou lá também Porque se nós cair Nós cairmos Nós cairmos juntos Vou aí Pera aí Vou voltar Pessoal Ela ou noitava Pera aí, pessoal Vai Olha lá o homem Já tá, gente Mó Pachangô Pachangô Vixe Tem um brejo aqui E agora? Amor Amor Na hora que eu acho Que eu tô chegando Pé dele Ele corre Olha lá, pessoal Ai Pera aí Nós estamos chegando Tem muita roupa ali, Amor Meu Deus Tem aí, ali, ó Aonde? Ali, ó Tá vendo? Na frente ali Ali? É frente de couro, senão Espera aí Aqui, ó Aqui, amor Achei uma faca, ó Eu acho que eles tiveram Por aqui essa semana É pro lado de cá? E esse aqui? Ah, já sei onde ele quer ir, pessoal Ele quer ir lá, ó Vamos lá, né? Trabalhos Ai, ai Oi? Não entendi Não, tá ligado aí, ó É meia hora de vídeo Pra você ir assistindo nós, pessoal Então eu vou desligar lá, pessoal Pra gente chegar do outro lado Eu já chamo vocês Ó, tô forte aqui, ó É uma latinha Uma latinha? É uma latinha Eu vou atirar Pessoal, vou contar uma coisa pra vocês Só pra vocês, pessoal Pra vocês não espalham, não Aqui, ó É uma latinha É, meu pai O mozão passou pelo mato Eu passei pela cachoeira Adivinha o que aconteceu, pessoal? Se ela tomou inteiro Me alaguei Tem mais coisa aqui, ó Tem mais aí? Vem aqui, ó Aqui não é latinha Não bateu latinha Não bateu latinha? Não Bateu, sim Errou, pessoal Calma aí, calma aí Olha, pirada na 13, pelo menos, né, amor? Errou, pessoal Não bateu latinha, amor? Bateu, bateu Ah, então tá bom Vamos lá, pessoal Ah, louco, ó Montar o cenário lá A gente já chama vocês É isso aí Bora lá Bora, amor Não descer lá porque minha galocha tá pesada Amor, e a latinha? Tá aqui Bora Ó, cinco Bateu cinco? Aham Tá fundo Ah, não, tá aqui, ó Aí, ó Aí sim, amor, ó Aí, ó Isso aqui perderam, ó Rebretou Já melhorou Já não estamos mais de a pé Já estamos com a pratinha Ou é a Fidiogum ou Fidiemanjá Aí, a faquinha que eu achei lá Ó a faca que eu achei, ó Cabo preto Tramontina? Tramontina, amor Não, Zanguntina Essa marca não tem Vai pra casa Mentira, pessoal Tramontina É Vai pra casa Bora lá, pessoal Desceu o carreiro Trilha Mas valeu a aventura, né, amor? Valeu, valeu Se inscreve no canal Bilar Aventureiro Dá uma forcinha pra nós E esse like de vocês Só que eu não dei Vagazinho Com moderação É É isso aí, pessoal Né, amor? Aham Da próxima vez, Grace, por favor Mulher, maravilha Meu amor De barco de pedra Dá ouro, né? Barco de pedra? Ô, Deus Pessoal 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 Tá o vídeo completo Assistam o vídeo completo Que vocês vão ver Não é Tramontagem Bora, amor? Pessoal Tá com a minha galocha Cheia d'água Aqui, ó Você nem vê, né? Micro Aqui, amor Mas, rapaz Amor, eu vou parar de trabalhar Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá o cenário Olha lá Olha aí, ó Caiu, mãe Nossa senhora Para aqui Cadê, amor? Aqui Tá cheio Aqui, tá recheado Tá recheado Aqui, ó Tudo de cinco centavos A turma tá precisando de troco Olha aí, ó Opa, essa aqui é de mil Quilo nada Quilo nada Nem sei quanto que tava o quilo Porque a bandejinha com seis de ló Deu dezessete reais Um negocinho tão gostoso, né, pessoal? Não dá pra comer de ló Minha mãe É a margem de casa, velho É a margem de cara É isso aí, pessoal Valeu a pena Valeu a pena Vamos montar o cenário aí A gente já chama vocês Tenta um pouquinho, amor Não, amor Isso aqui é pra quando chegar em casa Você esquentar meus pés É isso aí É isso aí, pessoal Lá embaixo Nós achamos muita moeda Aqui A gente só Praticamente mostrou No cenário, né, amor? E nós temos que Você encontrar isso aqui, ó Um Dez Não Tem mais aqui Tem mais? Tem as argolinhas Que nós achamos ali, ó Ó As argolas Então é praticamente Isso aqui, ó E essas daqui Ó Ah, o lá que veio, né, amor? O lá que tem que vir, né? Os dois daí, tá Então é só isso Então é isso aqui, pessoal Ó Muita sujeira Sujeira mesmo Um lugar bonito Um lugar que podia ser preservado aí Pra as crianças Virem tomar banho Né? Essa situação De calamidade pública Ó Pra vocês verem em volta Que me perdoem o pessoal Dos orixás Né? Que eu também Sou do orixá Mas Acho que A natureza não se agrada, né, amor? Não Eu sei que talvez Um ou dois Vai ter saído do meu canal lá Que eu tava falando isso Mas É a triste realidade É essa aí, pessoal A natureza Ela tem que ser preservada Porque lá embaixo O pessoal vai agradecer As crianças que amanhã vão agradecer As crianças que hoje vão agradecer Nós vai ter que agradecer também, né, amor? Nem que for velhinho, né? Verdade Certo, pessoal? Então É É isso aí Poucos achados Mas um cenário devastador Certo? Beijo no amor No fundo do coração Não esqueça de se inscrever no canal Do Olhar Aventureiro E Um recadinho pra quem faz dentro do turismo Ó Não adianta ver E não retirar da natureza Nós temos que retirar, né, amor? Sim Já tem saco no carro Lá que cabe tudo isso aí Porque tem tanta roupa aí Gente pro céu Né? E a gente vai dar um jeitinho aí Falou? Até mais Se Deus quiser Beijo, amor Te amo Beijo, também te amo Pessoal Fiquem com Deus Beijo, abraço No coração de vocês